Transcrição e Legendas Pedro Negri Já começou aí os preparativos para o festejo de colinas, o pessoal aí das atrações, o pessoal até propriamente do festejo da igreja que começa agora no dia 29 agora. Mas hoje nós iremos falar especificamente aqui do show do cantor Zé Vaqueiro. Cantor Zé Vaqueiro que já está pipocado no Brasil inteiro e em colinas todo canto está tocando Zé Vaqueiro. E daqui a pouquinho nós iremos falar para vocês sobre a expectativa desse grande show que promete aí no dia 4 de dezembro na cidade de Colinas Maranhão, nos festejos aqui de Colinas. E eu vou trazer as imagens, como é que está sendo o preparativo lá na tenda do Caldeirão, que se eu não me engano passou aí 3 anos desativado a questão do festejo aí. E agora voltou lá na Beira Rio e voltou com tudo, trazendo o show do Zé Vaqueiro. Tá? Todas essas informações eu vou trazer daqui a pouquinho para você aqui na nossa live. E eu quero aproveitar já o momento, né, que hoje eu recebi aqui uma notícia, eu fiquei assim muito chateado, envolvendo um policial que hoje atua também como vereador, que no caso aí é o Galdêncio. Muita gente de Colinas lembra do caso do Jaminho, onde o Jaminho aí estava dando uma dor de cabeça imensa à população colinense. E ele acabou perdendo a sua vida aí após um confronto com a polícia, no caso foi o Galdêncio. E hoje eu fiquei sabendo que ele vai estar respondendo um processo na justiça devido aí à morte do Jaminho, né. Eu queria saber da população, eu quero fazer uma enquete porque eu gosto de ouvir a população. A partir de agora você já pode colocar aí nos comentários. Você achou que o Galdêncio, naquela ação que teve com o Jaminho, ele agiu da maneira certa? Porque, vocês se lembram naquele, no dia lá, o Jaminho tentou contra a vida do policial. E o policial revidou a altura. Inclusive, alguns comentários na cidade que o próprio Jaminho falou que não iria, iria pra, podia até ser preso, mas somente só se fosse morto. Porque ele não iria se entregar de maneira alguma. Então, deu todo aquele bafafá, aquela confusão. E hoje me falaram que o policial Galdêncio vai responder criminalmente dessa forma aí, desse assunto do caso do Jaminho. Já quero ouvir a população. O que vocês acham aí dessa iniciativa da justiça? Deixa aí nos comentários e daqui a pouquinho eu vou ler o seu comentário. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho tem show, daqui a pouquinho tem polêmica na nossa live no Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Constru Silva. Da fundação até a caixa d'água, tudo em materiais de construção você encontra na Constru Silva. Temos tijolos, cimento, brita, areia, ferragens, madeira do Pará, telha canal, telha dupla, gesso, material hidráulico e elétrico, tintas e tudo o que você precisa pra sua construção. E mais, já estamos trabalhando com pisos e revestimentos de várias marcas. Disponibilizamos de uma equipe capacitada pra melhor te atender e fazer a sua entrega com rapidez e qualidade. Constru Silva, construindo com você. Aceitamos todos os tipos de cartões. E para compras à vista, temos... Super... Localizado no Mirador, número quarenta e seis, no centro de Colinas. Mais informações, ligue nove oito um sete quatro oitenta e quatro zero sete. E em todas as lojas, Eletrolacente é assim. Sucesso absoluto. E você tá esperando o quê? Participe da maior promoção do Maranhão. Dois carros zero quilômetro e um caminhão de prêmios. Vem pra Eletrolar! Muito bem, meu povo. Já estamos de volta. Deixa eu voltar aqui. Opa! Já estamos de volta com vocês em mais uma live. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o caso do Galdens. Polêmica, meu amigo! Polêmica! Às vezes eu fico encabulado com as coisas que acontecem nesse Brasil, viu? Mas vamos falar de coisa boa por enquanto? Gente, dia quatro agora. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Olha, dia quatro agora. Preparativos para o show de Zé Vaqueiro na cidade de Colinas Baranhão. Olha como tá ficando ali a Beira Rio. Os barraqueiros se preparando já pra esse grande show, pra Tenda do Caldeirão. A Beira Rio que tá aí, ó. Voltando com os barraqueiros, viu? Vai ter a tenda e vai ter o show do Zé Vaqueiro agora. Aí eu fui lá no local pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Vai ter a área VIP, todo o esquema aí da Tenda do Caldeirão pra trazer o Zé Vaqueiro agora no dia 4 de dezembro, que promete ser um showzaço. Vê aí, ó. Fala, pessoal. Estamos aqui na Avenida Beira Rio e aqui irá acontecer aí o grande show do Zé Vaqueiro no dia 4 de dezembro. O pessoal já tá preparando aqui a Tenda do Caldeirão. Tenda do Caldeirão que vai estar localizada aqui na Beira Rio, naquele mesmo jeitinho, naquele mesmo esquema. Só que vão ampliar aqui a Tenda do Caldeirão pra receber esse show, né? Dia 4 agora, Zé Vaqueiro. Já tá confirmado aqui em Colinas do Maranhão. Deixa eu mostrar mais ou menos como é que vai ficar pra vocês aqui, ó. Esse espaço aqui, que o pessoal estão colocando essas estacas, será o espaço VIP. Aqui nesse lugar será montado o palco, toda a estrutura de palco. Logo em seguida tem o espaço VIP, que vai ser um espaço totalmente diferenciado. Vai ter aí um vai exclusivo. É um lugar realmente VIP pra galera curtir o show mais de perto do Zé Vaqueiro, né? E lá dentro, eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, é o lugar da pista, onde a galera também vai estar reunida aí pra curtir o show do Zé Vaqueiro. Vem a pista, vem o espaço VIP e aqui será montado o palco para o show de Zé Vaqueiro. Vamos mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês a estrutura do Caldeirão, que vem esse ano com o show Zé Vaqueiro, estourado no Brasil inteiro. Aqui na teta do Caldeirão, né, pra mostrar pra vocês, aqui vai ser o espaço da pista. Ó o pessoal aqui, ainda tô organizando, né gente? Aqui ainda são os primeiros preparativos, o pessoal tá organizando tudo aqui. Aqui vai ser o espaço da pista, né, como eu falei pra vocês. Aqui também terá uma grande concentração no show aí do Zé Vaqueiro. E do outro lado, aqui vai ser o lado do palco. Depois vai ser tirado todo esse esferro aqui, vai ser aberto. Aí em seguida vai ter a área VIP, essa área VIP, gente, é uma área exclusiva, né? Tudo bem organizado, com TNT no chão, um bar exclusivo pra galera da área VIP. E não é aquele negócio chique que vocês já conhecem. E da área VIP pro palco é um pulo. Então pro pessoal que quer ficar bem pertinho do Zé Vaqueiro, garanta a área VIP, né? Mas se você quer curtir o show também, mesmo não tão perto assim, mas quer curtir, você pode garantir a sua entrada para a área VIP, que vai ser concentrada neste local, na Tenda do Caldeirão, deste ano, aqui na Avenida Peira Rio. E é claro, todo mundo vai se encontrar por aqui. O pessoal já tá organizando, banheiro químico já tão chegando por aqui. E o pessoal ainda tá organizando tudo pra vocês, aqui na Tenda do Caldeirão, que recebe agora dia 4 de dezembro, Zé Vaqueiro, o estouro do momento. Se você me amar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Tá aí, gente, tá aí, Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro. Só tá dando ele, meu amigo. É com certeza, prometo, você é um dos grandes shows, um dos grandes shows aí do Festejo de Colinas, na Tenda do Caldeirão. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso, viu? Parabéns aí à minha amiga Mel, parabéns ao pessoal da equipe WSOM, parabéns a todos os organizadores aí desse evento que vai trazer. Zé Vaqueiro. É claro, ao decorrer aí dos dias, a gente pode estar trazendo também dos outros eventos, que estarão acontecendo também no Festejo. Aos poucos a gente vai trazendo matérias pra você, principalmente que mora longe, que gosta de matar a saudade, você mata a saudade aqui com a gente, viu? Muito obrigado desde já pela sua audiência e vamos de treta. Eu quero saber da população. Gente, algum tempo atrás teve o caso do Jaminho, que mexeu muito com o município de Colinas. O Jaminho, ele era conhecido no mundo da criminalidade por efetuar roubos, furtos, estava respondendo por homicídio e ele acabou tombando em uma ação no qual a população clamava pela prisão do Jaminho. Mas só que o Jaminho chegou a um ponto da criminalidade que ele estava batendo mesmo de frente com a polícia. E em um desses confrontos, ele acabou tombando. E no caso aí, teve todo um bafafá na cidade, até o exato momento eu não comentei sobre isso, envolvendo o policial Galdêncio. E esse policial aí, eu fiquei hoje sabendo, eu falei assim, não, eu vou tocar no assunto na live de hoje, porque eu fiquei sabendo que o Galdêncio vai responder criminalmente pela morte do Jaminho. Para você que não acompanhou o Jaminho, eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? O Jaminho, quando ele estava sendo procurado pela polícia, ele estava dentro do Matagal. A polícia conseguiu encontrar ele, mas ele, no momento da prisão, ele tentou tirar a vida do policial, que no caso era o policial Galdêncio. E o policial, na altura da medida do possível, reivindicou contra o Jaminho, que, infelizmente, não é isso que a gente quer. A gente quer que o bandido vá, responda, lá onde ele tem que responder, mas ele acabou tombando no confronto com a polícia. Eu quero saber da população que deixa aí nos comentários, só para ver se eu estou normal da cabeça, o que você acha da decisão da justiça de fazer com que um policial responda neste caso, onde um bandido tenta matar o policial, e o policial acaba matando o bandido. Você acha que o policial deve responder criminalmente nesses casos? Eu queria que você deixasse os seus comentários, porque faz tempo que eu não me meto numa tretazinha, e está na hora da gente começar a movimentar um pouco mais as redes sociais. E quando eu soube desse negócio, eu falei assim, eu não posso acreditar nisso. Para muitos, ele fez um grande favor à população colinense. Mas para outras pessoas, e pelo visto aqui, ele não fez o certo. Então eu queria saber aí da população o que você acha disso. Deixa aí nos comentários para a gente reler depois aí, ver os comentários de vocês, tá bom? Eu vou ficar lendo aqui os comentários. Mas antes, deixa eu mandar aqui um abraço para você que está acompanhando a nossa live. A Ionara Ferreira está ligada com a gente, a Ozemilda Ferreira também está ligada com a gente, a Raiane Carvalho está ligada com a gente, Joelma Santos, a Luísa Rodrigues, a Larissa Zaqueu, que legal, queria estar aí, mas não poderei ir. Boa noite, Marcos. Manda um alô para a galera do Cambirimba. Está falando aqui no caso do show, né? Edinaldo Júnior Galdenso fez a coisa certa, pois além dele se defender, ele livrou muita gente do pior, causador por esse meliante. Já é opinião aqui da população. A Raimunda Pereira, boa noite. A Edinalva Teixeira também está ligada com a gente. Obrigado. O Madson, boa noite, Marcos Júnior. Nós estamos no Brasil, onde os meliantes é que podem matar, roubar e fazer acontecer. Se a polícia defender a sociedade, quem acaba respondendo o processo é o policial, e não o meliante que matou, roubou, fez acontecer no caso do Galdenso, ele fez mais que certo. A justiça deveria agradecer a ele pelo favor que ele fez. Opinião aí da população. A Ana Luísa, boa noite, está ligada com a gente. A Andréia Carvalho também está ligada. Vamos lá, Maria Consolação. Meu amigo, essa nossa justiça que temos no Brasil, o bandido apronta e é protegido pelos recursos humanos. Uma safadeza. Opinião aí da população. É o povo que está falando aqui no nosso Facebook. Adeus, Helene Rodrigues está ligada com a gente. O Paulo Assunção. Alô, Paulão, um abraço para você. O Paulo Assunção também achou certo a atitude aí do policial Galdenso. Adeuseni Medeiros também diz que ele fez o certo. O policial aí Galdenso, no caso do Jaminho. Pode continuar deixando aí os seus comentários e a gente vai lendo aí os seus comentários no decorrer do dia. E quem sabe o pessoal da justiça também possa ver aí, ouvir a população brasileira. Porque temos as leis. Claro, lei tem que ser cumprida, tem que ser respeitada. Mas é claro que devemos ouvir a população brasileira. Tá certo? Eu não vou deixar minha opinião, mas eu acredito que muitos já devem saber qual é a minha opinião. Pra mim, o que vale é a paz na sociedade. Independente da forma que ela tem que ser feita. Um abraço, meu povo. Fiquem com Deus. E nos encontramos na próxima live. Se Deus assim nos permitir. Esse vídeo teve o oferecimento de Loja André Variedades, no Centro de Colinas, ao lado da Câmara dos Vereadores. Tudo em tecnologia pra você. Xodonto. A sua saúde bucal em primeiro lugar. Telefone 98182-1110. Laboratório Clínico Aliança. Todos os tipos de exames pra você. Venha nos visitar. Rua Dona Nise. Centro de Colinas. Prisma Telecom. Oferecendo internet via rádio, cabo e fibra ótica. Veja a disponibilidade no seu bairro para a instalação da fibra ótica. Que além de ser mais barata, é bem mais rápida. Loja Dinho Calçados. Oferecendo o melhor pra você. Parcelamos tudo em até 12 vezes sem juros nos cartões de crédito. E oito vezes sem juros do carnê. Dinho Calçados. Calçados da moda com preço e prazo fora da moda. Dinho Calçados, no Centro de Colinas. Vem pra cá. Marina Arquitetura Interiores. Um lugar onde a imaginação não tem fim. Ajudamos você a construir a sua casa ou empresa dos seus sonhos. Estaremos presentes do alicerce ao acabamento. Faça o seu orçamento com a gente. Telefone 99 98422-6344. Drogaria Santa Luzia. Grande sortimento e o menor preço em medicamentos você encontra aqui. Drogaria Santa Luzia. Estamos localizados na Avenida Paraibano, no bairro Guanabara. Drogaria Santa Luzia. Sua saúde é o nosso compromisso. Imprimax. A maior e melhor gráfica da região. Imprimax. Agora em novo endereço. Na Avenida Doutor Zano Brandão. Tem coisas que não saem da nossa cabeça. Caneta azul, azul caneta. Mais o que vai ficar colado na sua mente. São as premiações da primeira extração da bolada da sorte. Dia oito de dezembro. A partir das dezessete horas. No primeiro prêmio, seiscentos reais. Segundo prêmio tem oitocentos reais. Terceiro prêmio tem mil reais. No quarto prêmio tem mais mil reais. E no quinto e último prêmio. Uma linda Honda B. Sinto e dez. Zero quilômetro. Cartela somente dez reais. Na compra da sua cartela. Você estará contribuindo com o projeto esportivo QG da Luta de Colina.